O lema Rotário 2019-2020 é Rotary Conecta o Mundo. Pensando nisso, a diretoria do Rotary Clube em Pontes Lacerda vai lançar um projeto voltado para a língua inglesa aqui em Pontes Lacerda. Um curso básico com um preço que cabe no seu orçamento. A gente vai conversar nesse momento com o Francis Carvalho, ele que será o professor, o instrutor para repassar toda essa informação. Num primeiro momento, o que é o Projeto Conecta? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que o Rotary está nos dando, essa parceria nossa. Bom, gostaria de falar que, na verdade, a gente está abrindo isso aí para a família, para as famílias de Pontes Lacerda. Então, a integração entre as crianças e os pais também, a partir de sete anos de idade, justamente para a gente estar ensinando a língua inglesa de uma forma mais dinâmica e assim a gente possa se divertir também estudando. Eu acho que é o principal objetivo de tudo. Num primeiro momento, inscrições já, quando? A partir da quinta-feira, da semana que vem, dia 15, a partir das 18 horas. Nós vamos estar com as portas abertas aqui no Rotary e esperando a chegada de todos vocês para a gente poder colocar isso aí para frente. Qual será o valor do investimento? Olha, o material custa R$ 100 e você já tem a chave para poder fazer o curso gratuito, no caso. Só o material que você vai pagar, juntamente com a camiseta, para participar das nossas aulas e, como eu disse, o curso gratuito. Quantos meses de curso? Quatro meses, começando a partir de agosto, ou início de setembro, até dezembro, no caso, nós vamos estar ministrando essas aulas, juntamente com os líderes também, que vão estar nos ajudando, como a professora Karen Rodrigues, da Easy English. E como é que você faria agora um convite para as famílias na língua inglesa? Bem-vindo ao Ponte de Lacerda e eu espero que todos venham para a aula e aprendam inglês juntos como uma família. Filhos, adultos, todo mundo. Muito obrigada. Em alemão, como é que seria o convite? E em espanhol? Senhoras e senhores, por favor, estamos aqui esperando vocês para aprender um pouco de inglês conosco e com as famílias, e com os chicos e chicas também. Obrigada. Nesse momento a gente vai conversar com um cidadão americano que nos últimos dias esteve fazendo uma visita aqui a Ponte de Lacerda, na companhia do professor Francis Carvalho. É o Threat Brown, cidadão americano, que aprendeu a gostar do Brasil também. Fiquei sabendo que está indo embora com uma dor no coração. Fala para a gente aí da alegria de poder ter conhecido esse pedaço do mundo. Uma das grandes motivações, na verdade, de estar aqui, é que eu tenho várias pessoas jovens lá nos Estados Unidos que estão com uma motivação muito grande para poder vir para cá e participar de várias atividades e ajudar a nossa cidade. Qual a pressão que ele vai levar de Ponte de Lacerda? Desenvolvimento cultural, né, principal de tudo. Ele tinha uma imagem do Brasil que é vendida lá fora e que, na verdade, quando eu vi aqui para Ponte de Lacerda, foi um choque positivo na verdade, falado lá. A gente cita muitas cidades grandes, uma cidade pequena nossa, mas bem valiosa. Em Ponte de Lacerda, o Rotary Club tem feito um grande trabalho social. Uma das ações do Rotary é justamente o banco de cadeira de rodas, mas também tem atuado em outras frentes, ajudado a Santa Casa, ajudado a ir na distribuição de alimentos, realizado o festival de pesca, enfim, muitas ações também pensando no social. E agora, abrindo as portas da Casa da Amizade para o projeto Conecta. Presidente, expectativas aí com esse projeto que começa já nesse mês de agosto. Vários projetos para este ano rotário, né, e o curso de inglês é um deles, que será iniciado na próxima semana e a gente convoca a população para estar presente, para a gente fazer um trabalho bem voltado à população mesmo, está com um custo bem, bem embaixo, né, uma taxa simbólica. Nós sabemos que o curso de inglês é muito caro, né, então a gente, em parceria com o professor Francis Carvalho e o Rotary, a gente está possibilitando à população para participar desse curso, né, dessa oportunidade que nós estamos dando a todos.